Conversa com o meu povo O servo sofredor O conhecimento progressivo de Jesus provocou muitas interrogações no coração dos seus discípulos Até hoje as opiniões se dividem em torno dele Na contínua procura do relacionamento com Deus Mesmo as pessoas que não professam a fé São de algum modo tocadas pela sua presença E pela força de suas palavras Os primeiros discípulos do Senhor Homens simples Vindos do mundo do trabalho Com as suas expectativas interiores Tantas vezes confusas Inclusive pelos limites da própria prática religiosa Tiveram que aprender pouco a pouco Para superar a visão de um Messias triunfalista E acolher o Senhor que era enviado pelo Pai Cujo itinerário passava pelo mistério da dor Sempre presente E sempre incompreensível Depois do contato com multidões que os cercavam Chega a hora da verdade Para os discípulos de Jesus Com crises que se sucederam Através das quais Jesus os conduz Ao aprofundamento do ato de fé Para alguns Cuja opinião os próprios discípulos recolheram E levaram a Jesus Este era Quem sabe João Batista ressurgido Ou Elias Alguns dos profetas Hoje Também as opiniões se dividem Ele é considerado sábio Alguns o acham revolucionário Alguns até acham que Jesus foi escritor Sem ter redigido um livro sequer Jesus é por muitos acolhido Na beleza de suas palavras testemunhadas pelos evangelhos Mas aquilo que se seguiu a ele A igreja Nem sempre encontra aceitação Talvez até por culpa de nós mesmos cristãos Mas o fato É que Jesus Cristo Intriga a todos Que dele ouvem falar Ou que se aproximam Para conhecê-lo de perto Pedro O grande Pedro Em nome de seus irmãos Outros discípulos Aquele homem marcado Pela história De suas fragilidades Incertezas e dúvidas Mas sempre Corajoso para tomar iniciativas Proclama a verdade da fé Tu és o Messias Ajuntando com aquilo que se diz Nos vários evangelhos Ele é chamado de Cristo De filho do Deus vivo É reconhecido como Senhor Como Salvador Como aquele que devia Vir ao mundo O processo vivido por Pedro É muito semelhante ao nosso É bonito dizer que Jesus é o Senhor Mais exigente É ouvir o que ele tem a dizer Quando escancar o coração Quem sabe é animado Pela prontidão da resposta de Pedro E começou a ensinar-lhes Que era necessário O filho do homem sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos Somos sacerdotes e escribas Ser morto e depois de três dias Ressuscitar E diz São Marcos Falava isso Abertamente Sofrimento Cruz Incompreensões Perseguição Julgamento Enfermidades Incômodos de todo tipo Tudo fica à disposição De quem quiser Nem é necessário ser cristão Para topar com esses muitos tropeços A cada dia No entanto Aqui a diferença para o cristão Justamente no mais profundo Da experiência humana cotidiana Lá dentro do mistério da dor É que Deus entra dizendo É necessário É que você pode dar tantas coisas A Deus e ao próximo Começando pela sua família Pode chegar até As situações mais dolorosas E absurdas dessa terra Mas só lá dentro Da experiência da dor Quando mais forte do que outras vozes Ressoa a voz de Deus E você consegue dizer sim Transformando a sua vida em amor Ali Tudo muda Naquela que chamei A hora da verdade Você se assume E se torna plenamente Homem ou mulher Abraça as suas próprias responsabilidades Aceita não se apoiar Nas muletas dos elogios Ou do bom humor Uma palavra Você amadurece Você se transforma em verdadeiro discípulo Podendo repetir Um dos cânticos Do servo sofredor Que será lido amanhã Em nossas missas O Senhor Deus abriu meus ouvidos E eu não fiquei revoltado Para trás não andei Apresentei as costas aos que me queriam bater Ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba E nem desviei o rosto dos insultos E dos escarros O Senhor Deus É o meu aliado Por isso Jamais Ficarei derrotado Fico de rosto impassível Duro como pedra Porque sei Que não vou me sentir Um fracassado Querido irmão, querida irmã Há opções a serem feitas pelos cristãos Diante dos desafios da vida Vale começar Pela disposição ao serviço Aceitar ser servo Antes de pretender mandar em tudo e em todos Justamente no mundo Que se desgasta pela competição E pela corrida pelas primeiras posições Com os frutos que constatamos Na crise em que nos encontramos na sociedade Ser servo Significa tomar iniciativas de serviço De solidariedade Com pessoas que buscam a qualquer preço Salvar a própria pele Pedro, o apóstolo A quem foi confiado o primado Quando Jesus começa a falar de cruz Assusta-se E precisa ser então repreendido pelo Senhor Por pensar as coisas de um modo tão humano Que o afasta de Deus Chamar de cruz Reconhecer a misteriosa presença do Senhor Em todas as dificuldades Sem exceção É um ato da inteligência da fé De quem procura ver o rumo dos acontecimentos E não apenas o quadro limitado dos problemas Que muitas vezes parecem ser maiores Do que a nossa capacidade para enfrentá-los Trata-se de não perder tempo Mas reconhecer sempre, logo e com alegria A presença misteriosa e fecunda de Jesus Na sua entrega até o abandono Experimentada na cruz Diante da cruz Descobri-la Em seus dois sentidos Voltada para o alto E para a eternidade E ao mesmo tempo Aberta para acolher as outras pessoas Dois amores Devem se encontrar no coração De quem professa a fé cristã Amar a Deus com todas as forças Toda a inteligência e todo o afeto Amar o próximo Com o amor que vem do próprio Deus Com a medida do amor de Cristo Essas escolhas exigentes Foram expressas de modo profundo Por uma figura do nosso tempo já falecida Que era Lubick Fundadora do movimento dos folcolares Numa meditação Que tenho a alegria de compartilhar Sabendo como é exigente O que ouviremos agora Tenho um só esposo sobre a terra Jesus crucificado e abandonado Não tenho outro Deus Não tem outro Deus senão Ele Ele está todo o paraíso com a trindade E toda a terra com a humanidade Por isso que é seu É meu e nada mais Sua é a dor universal Portanto é minha Sairei pelo mundo Buscando-o em cada instante Da minha vida O que me faz mal é meu Minha é a dor que me perpassa no presente Minha a dor das almas ao meu lado Meu tudo que não é paz Gáudio, belo, amável, sereno Assim, pelos anos que me restam Sedenta de dores, de angústias, de desesperos De separações, de exílios, de abandonos De dilacerações De tudo aquilo que é Ele E Ele é a dor Assim Enxugarei a água da tribulação Em muitos corações vizinhos E pela comunhão com meu esposo onipotente Nos corações distantes Passarei como fogo Que consome tudo aquilo que deve cair E deixe em pé somente a verdade Mas é preciso ser como Ele Ser Ele No momento presente da vida Caríssimo irmão, caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Eu quero mandar a minha saudação Com muito carinho Para todas as pessoas e comunidades Que tenho visitado nesses dias Na segunda-feira passada Eu estive em Santa Bárbara E algumas pessoas disseram Mande um abraço para nós Para Santa Bárbara Para as nossas famílias E faço isso com muita alegria Um abraço ao Padre Edinaldo A toda essa bonita comunidade paroquial Que vai crescendo tanto Obrigado a vocês pela solidariedade Com o Padre Edinaldo Depois do acidente que ele teve E como vocês souberam acompanhá-lo E ajudá-lo com tanta atenção Com tanto carinho Deus abençoe a todos vocês Por essa atenção Por esse serviço que prestaram A esse sacerdote Envie também o meu abraço Para a comunidade Nossa Senhora das Dores Da Paróquia do Coração de Jesus No Júlia Sefer Eu celebrei lá no outro domingo E foi muito bom estar com todos vocês No domingo eu passei a tarde também Na Mariápolis de Belém Lá na Mariápolis Glória Em Benevides A Mariápolis organizada Pelos membros dos movimentos focolares Eram em torno de 300 pessoas Que passaram aqueles dias juntos Aprofundando a vida cristã Levando exatamente a todas as consequências possíveis A vivência do Evangelho O testemunho da vivência da palavra Eu escutei lá Testemunhos de famílias Que foram realmente impressionantes Tive a possibilidade de um momento De celebração da Santa Missa Com os participantes E também A possibilidade de uma hora de diálogo De perguntas Que as pessoas me levaram Era como Essa conversa com o meu povo Ali ao vivo Com todas aquelas pessoas Paróquia do Bom Remédio Celebrei No dia 8 A Santa Missa Na festividade Do Bom Remédio Deus abençoe A todos vocês Padre João Paulo Padre Everson E toda esta Bonita paróquia Do Bom Remédio Deus santifique a vida De todos vocês E é claro Domingo passado A linda caminhada Pela vida e pela família Promovida Pela pastoral familiar De nossa arquidiocese Com uma grande Significativa Participação Do povo de Deus Foi muito bom Estar com vocês E durante esta semana Eu estive Em Brasília Na quarta Quinta e sexta Trabalhando Junto com outros bispos Na nova tradução Do Missal Romano Eu faço parte Da comissão Que tem que acompanhar Esta tradução Do latim Para o português Porque todas as línguas Estão fazendo Uma nova tradução Do Missal E periodicamente Eu tenho que participar Desses encontros Oferecendo Junto com outros bispos Esse serviço A igreja E agora as perguntas Que as pessoas Nos enviaram A primeira delas Vem de Paula Da comunidade Caju Eu queria saber Para o Dom Alberto Para ele O esporte É importante Para a evangelização Sem dúvida alguma Paula Eu fico muito feliz Com essa pergunta Que ela é provocante Porque Um princípio Tão antigo Quanto verdadeiro Uma mente sadia Num corpo sadio Esporte é muito importante Não só pelos exercícios físicos Mas também pelos sentimentos De aproximação De solidariedade De comunhão Que ele proporciona Entre as pessoas Nós estimulamos E desejamos Que as pessoas Tenham esse gosto Pela prática Dos esportes Que tem uma importância Fundamental Na vida Das pessoas E da sociedade E também da igreja Por isso eu me alegro Quando vejo Que uma paróquia Tem também Uma quadra de esportes Num campo de futebol Tem estímulo A que as pessoas Se exercitem Tudo isso Sempre me traz Muita alegria A outra pergunta Agora é de Aline Da comunidade Caju Também é na linha Do esporte A pergunta Eu quero te fazer Uma pergunta Para o Dom Alberto Saber se a Arquidiocese Tem algum projeto De evangelização Para os esportistas Nós temos atividades Que são feitas Pelas paróquias Até essa provocação Da sua pergunta Eu sei que Muitas paróquias Pastorais Comunidades Como vocês Na Caju Ou como outras Comunidades existentes Na Arquidiocese Criam esses momentos De lazer E de esporte De muita importância Mas a sua pergunta Suscita também O desejo De que a gente Sistematize Mais algum trabalho Com relação ao esporte Na nossa Arquidiocese Obrigado Porque a ideia Que você dá Ela encontrará Um eco Muito importante Eu acompanhei Durante alguns anos Uma iniciativa Nascida Em São Paulo Que é essa Pastoral do Esporte E havia pessoas Muito interessadas E eu vou Fazer o contato Com elas Para verificar O que podemos organizar Em nossa Arquidiocese Também da comunidade Caju A Isabela Gaia E eu queria saber Como é que a Arquidiocese Está se preparando Para os 400 anos De evangelização Da Amazônia Isabela Você sabe Que nós nos antecipamos Nós demos O salto Passamos na frente Inclusive da Preparação Feita pela própria Cidade Pelo Estado Justamente porque Em 2010 Quando eu vim E assumi A Arquidiocese Já tinha sido Feita esta opção E a CNBB Tinha confirmado Que o 17º Congresso Eucarístico Nacional Aconteceria em Belém E foi marcada A data Do ano De 2016 400 anos Da evangelização 400 anos Da cidade De Belém Nós estamos nos preparando Fazemos o ano Eucarístico Que está sendo Muito bem encaminhado Temos as comissões Que preparam O Congresso Eucarístico Nacional Que acontecerá No ano que vem Temos a comissão Dos 400 anos Que está com Algumas ideias Fabulosas Que depois Nós vamos passar Para vocês Que não vão acontecer Só nos dias Só no dia 12 De janeiro Que é o dia Dos 400 anos Mas nós vamos fazer Uma programação Artística Cultural Religiosa Durante o ano Inteiro Aqui na nossa Arquidiocese Nós faremos No primeiro semestre De 2016 A dedicação De várias igrejas Que não Tiverem sido Sagradas Dedicadas Anteriormente Então nós queremos Fazer durante o ano De 2016 Tudo O sírio Que nós realizamos Tudo será Contribuição Da Arquidiocese Para a celebração Dos 400 anos Da evangelização Então Isabela É muita coisa Que está sendo Encaminhada E eu desejo Que todos participem E participem bem Próxima pergunta É de Aline Reis Da Paróquia de Santa Teresinha Gostaria de saber Se católicos Poderiam ser Mações Aline Aqui está uma situação Extremamente delicada É muito claro Que uma pessoa Que se inscreve Na maçonaria Não pode Ter a vida Sacramental Completa Então a resposta A sua pergunta É que não É que o católico Não pode se inscrever Na maçonaria Eu conheço Muitas pessoas Que acabaram Se inscrevendo Na maçonaria Sem ter o conhecimento Completo De todas as consequências Dessa escolha feita Dou um exemplo As pessoas Se inscrevem E tem que fazer Juramentos Sobre coisas Que não conhecem Só vão conhecer Anos depois Outro problema sério A maçonaria Exige que a pessoa Professe uma religião O resultado Depois de alguns anos De maçonaria É que a pessoa Começa a viver O chamado ateísmo Prático Diz acreditar em Deus Mas vive Como se Deus Não acreditasse Por isso a resposta A essa pergunta Sua É negativa O católico Que quer ser católico Com seriedade Com dignidade Não deve se inscrever Na maçonaria Alain Patrick Da paróquia Santa Terezinha Minha pergunta Dom Alberto É por que A igreja católica Não batiza Como as igrejas Evangélicas Por imersão Muito obrigado Alain Essa pergunta Já foi feita Em outras ocasiões Mas eu respondo De novo A igreja Faz sim O batismo Por imersão A igreja Pode fazer O batismo Por infusão Julgando a água Até porque O valor do batismo Não se mede Pela quantidade De água Mas pelo gesto Do batismo Com a água Eu já fiz Várias vezes Aqui em Belém O batismo Por imersão Por exemplo A paróquia Jesus Bom Samaritano Tem lá A piscina Para o batismo E eu já fiz Batizados lá Descendo a essa Piscina E batizando Por imersão As pessoas Já fiz com Jovens Com adultos Lá por exemplo Na comunidade Sementes do Verbo Em Coracia Eu já fiz O batismo Por imersão De jovens Então A igreja tem Duas possibilidades Para fazer O batismo Ou por imersão Ou por infusão Julgando a água Sobre a cabeça Das pessoas Então São duas possibilidades E ela pode fazer Como faz Como eu disse Nós fazemos Muitas vezes Dessa forma Próxima pergunta De Luiz Fernando Eu queria saber O que a igreja Tem feito Com relação ao comunismo Com as igrejas Protestantes Luiz Fernando Você é da Paróquia Santa Terezinha Nós temos Uma comissão De pastoral Ecumênica Durante Os anos Em que esteve Conosco Dom Theodoro Ele coordenou Essa pastoral Ecumênica Temos a participação De algumas igrejas Que querem Fazer uma caminhada De ecumenismo Atualmente Quem coordena Da parte católica Essa comissão É o padre André Paro de Nossa Senhora Do Carmo Em Benevides Temos várias pessoas Que fazem parte Da pastoral Ecumênica Temos encontros Por exemplo A semana de orações Pela unidade Dos cristãos Temos momentos De oração Em comum Temos o diálogo É uma experiência Muito positiva É claro Ecumenismo Se faz Com igrejas Cristãs Diálogo Religioso Você pode fazer Com outras religiões Com pessoas Que vêm Do espiritismo Que vêm Das religiões Afro-brasileiras Ou religiões Orientais Daí por diante Ecumenismo Se faz Entre igrejas Que são igrejas Cristãs Mas isso não fecha Qualquer possibilidade De diálogo Com outros grupos De pessoas Anã Da paróquia De Santa Teresinha Também tem uma pergunta Minha pergunta é Se um homem Viúvo Mesmo tendo filhos Ele pode virar padre Pode sim Eu já ordenei Um viúvo Que tinha Educado Toda a sua família E ele veio A ser sacerdote Nós temos vários casos Na igreja De viúvos Que vem a ser Ordenado Sacerdote O problema Não está nos filhos Porque É claro Que aquela pessoa Que vai ser ordenada Sacerdote Precisa ver Quais são as condições De ele cuidar Dos filhos Que são a primeira Obrigação O primeiro dever Desta pessoa Mas É possível sim Segundo as circunstâncias E as possibilidades De formação De preparação Adequada Dessas pessoas Desejo que todos Tenhamos um final de semana Muito abençoado E de participação Na vida da igreja Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém A bênção de Deus A bênção de Deus Obrigado.